Na crise com o mercado em queda, o que eu devo fazer com os meus investimentos? Bom, pessoal, em diversos outros vídeos dessa série eu já comentei um pouquinho sobre isso, mas agora eu vou ser mais preciso. Em tempos turbulentos com o mercado em queda, uma pergunta que sempre eu ouço é o que devo fazer? É importante entender que no jogo de investimentos não há como ganhar sempre, mas sabemos como perder sempre. Basta agirmos intuitivamente, movidos por diversos aspectos psicológicos e comportamentais que nos são intrínsecos e, principalmente, sem dar ouvidos ao que a boa teoria de investimentos tem a nos ensinar. Sem conhecimento, a derrota é praticamente certa. Com conhecimento, não é que você vai ganhar sempre, mas certamente você aumentará bastante suas chances e tenderá, sim, a ganhar no longo prazo, ou seja, no conjunto da obra. É importantíssimo dizer que ninguém consegue prever com precisão absoluta quais ações vão subir e quais vão descer. Muito menos se o Ibovespa chegou ao fundo do poço ou se cairá ainda mais. Ações que estão em alta atualmente podem continuar subindo, mas também podem reverter a mão da mesma forma. Ações que estão muito mal podem seguir ladeira abaixo, mas também podem iniciar uma escalada espetacular. Eu já vi isso no mercado. Dessa forma, não procure descobrir quais serão as duas ou três empresas que você deve apostar no curto espaço de tempo. Também não procure acertar o timing do mercado e ficar trocando toda hora de investimento ou mesmo ficar pulando da renda fixa para a renda variável e vice-versa. O que você realmente precisa é de uma estratégia consistente com os seus objetivos, com o seu perfil de risco e com o seu prazo de investimento. Se você não é um profissional de investimentos, eu desestimulo com veemência estratégias de curto prazo que tentam acertar o momento de comprar ou de vender determinada ação ou fundo ou o momento de sair por um tempo da renda variável. A própria literatura acadêmica já indicou que essa tentativa acaba elevando os custos e a própria ansiedade do investidor, além de ser ineficaz na maioria das vezes. Isso se explica porque você corre o sério risco de perder uma retomada ou trocar na hora errada. Aliás, é como em um engarrafamento. A pior estratégia é ficar trocando de pista por achar que a outra anda mais. Isso é comprovadamente uma estratégia equivocada para engarrafamentos, pois perde-se o tempo para realizar a mudança de pista e a expectativa, em média, é que todas elas trafeguem na mesma velocidade. Muitas vezes, um momento de forte turbulência pode indicar que sua estratégia não esteja adequada para a sua tolerância a risco e que, portanto, precisa ser repensada. Desaconselho, uma vez mais, que você fique tentando acertar o momento de mudanças bruscas e com foco no curto prazo. É mais provável que, mantendo a estratégia original, você se saia melhor. Não deixe que o psicológico afete o seu comportamento, ao ponto de fazê-lo acreditar que você consegue vencer o mercado no dia a dia. Muitos já tentaram e deram com a cara na parede. O foco precisa estar na estratégia e no longo prazo. Legenda Adriana Zanotto